Oi, pessoal, meu nome é Daniel, este é o canal Literatura em Eu, e este é o quinto vídeo dedicado à coleção Saraiva, no qual eu vou mostrar os livros publicados de 1956 a 1958. Começando, então, por 1956, nós temos aqui essa biografia do Carlos Gomes, que foi o maior maestro brasileiro de todos os tempos, nosso grande compositor de óperas, e o autor dessa biografia, esse autor brasileiro que eu não conhecia, Jolo Mar Brito. E essa edição ainda preserva o recibo de pagamento, que os agentes sempre entregavam aos assinantes, junto com os livros. Em seguida, nós tínhamos esse romance francês, do Paul Feval, que foi publicado em dois volumes, Os Mistérios de Londres. Esse é o primeiro, e esse aqui é o segundo volume. É um romance de aventuras, né? O Paul Feval foi um escritor muito prolífero nesse gênero de romances de aventuras, né? Ele escreveu bastante, ele era muito popular no século XIX. A sua obra mais famosa, eu ainda não tenho aqui no meu acervo, mas eu tenho muita vontade de conseguir. O Corcunda, que já foi até adaptado para o cinema. Inclusive, eu vi recentemente um vídeo no canal da Gláucia, em que ela mostra os filmes que ela assistiu e que foram baseados em livros, e ela assistiu esse filme baseado na obra O Corcunda, do Paul Feval. Acho que eu já mostrei, né? A contracapa desse segundo volume. Mais um Alexandre de Má, para não perder o costume. Oton, o arqueiro. Esse aqui eu nem conhecia. Irassema, essa grande obra-prima do Alencar. Capa e Espada, daquele autor francês, Amedeachar, que já havia aparecido com o Capitão Belly Rose. Parece que fez sucesso e voltou aqui à coleção com esse romance Capa e Espada. O Almeida Achar escrevia romances de Capa e Espada. Saiu em dois volumes. Esse aqui é o segundo. E, como se não bastasse essa ser uma obra extensa, esse romance ainda teve uma continuação, né? Que saiu nos meses seguintes, né? Nos dois meses seguintes, porque a obra que faz sequência, a Capa e Espada, também foi dividida em dois volumes. Que é justamente esse romance O Tozão de Oco. O Nico Rosso sempre, né? Arrasando com essas ilustrações belíssimas. Os primeiros livros que saíram em dois volumes, né? Ele fazia ilustrações tanto para o primeiro quanto para o segundo volume. Depois, infelizmente, né? Acho que, por uma redução de gastos, eles acabaram optando por reproduzir a mesma ilustração que aparecia no primeiro volume. Se eu não me engano, é a partir do livro Eram 6 que isso acontece. A Ilha do Tesouro, do Robert Louis Stevenson. Esse é o autor britânico, né? Da Escócia. Isso aqui é uma obra pioneira, né? Desse gênero de romances de piratas. Nunca li. Abdias, do Ciro dos Anjos. Essa obra também está sendo editada atualmente, né? Assim como o Amanhães Belmiro. Ciro dos Anjos, né? Parece ainda estar despertando o interesse do nosso público leito. Temos aqui essa biografia romanceada, né? Do Peter Zenger, campeão da liberdade, por esse autor americano Tom Gould. Esse Peter Zenger, ele foi um jornalista alemão, né? Que foi, assim, um grande marco nas lutas pela liberdade de expressão na imprensa. E esse livro, né? Peter Zenger, campeão da liberdade, vai tratar justamente dessas conquistas. Da liberdade de expressão, né? Em meio à imprensa. Passando, então, agora para os livros de 1957. Nós temos aqui essa obra muito famosa do Voltaire. Zadik, ou Destino. Esse romance norte-americano, da Louisa May Alcor, Esposas Exemplares. Que é o continuação do Mulherzinhas. Aqui no Brasil também já apareceu com boas esposas e as mulherzinhas crescem. Tinha muita vontade de conseguir esse livro numa outra edição, porque essa aqui tem uma letrinha muito pequena. Mas eu não consigo achar, gente. Quem souber onde eu posso achar esse livro numa ediçãozinha mais decente. Temos aqui esse conto do Machado de Assis, né? Ficou muito famoso, da sua coletânea Papéis Abusos. Que por isso, né? Acabou sendo veiculado, assim, separadamente em várias edições até hoje, né? O Alienística. Eu não sei o que foi que houve, não sei se por uma questão de economia. Aqui, eles, a partir dessa edição, eles reduziram o número de cores nas capas dos livros. Como vocês podem ver, aqui as cores não são muitas nessa edição. E isso vai acontecer nas próximas, né? Ainda bem que não em muitas, né? Acho que é nos próximos três ou quatro livros. Como é o caso desse aqui. As Cúpilas do Senhor Reitor. Mas o Nico era tão genial, né? Ele era tão incrível que ainda assim a capa ficava bonita, né? Eu acho essa capa muito bonita. Júlio Diniz, né? Escritor do Romantismo Português. Esse foi o único romance dele que eu li. Eu tenho muita vontade de ler os outros romances do Diniz, né? Que são... Eu imagino que sejam muito maravilhosos, né? A julgar por esse aqui. Já ganhou aí, né? Versões em telenovelas. Mais um Honoré de Balzac, Coronel Xabert. Essa mesma limitação, né? Nas cores. Mas sem deixar de serem, né? Ilustrações atrativas. E com o sucesso de Irassema, né? Eles trouxeram também o Birajara. Do Alencar. Aí, a partir desse aqui, as cores, né? Voltaram, então, em sua totalidade, né? Esse grande clássico norte-americano. A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne. Tenho muita curiosidade sobre esse livro, né? Que é muito famoso até hoje. Ainda não li. Esse romance brasileiro. Hoje, totalmente esquecido, assim como seu autor, né? Esse Orestes Rosólia. Marília, a noiva da Inconfidência. Um romance histórico, né? Que vai trazer como protagonista a Marília de Dirceu, né? Parece ser interessante esse romance aqui. Será que vai trazer aí o Gonzaga também nessa história, né? Imagino que sim, né? É um romance longo, né? Saiu em dois volumes. Marília, a noiva da Inconfidência. Saiu aqui esse romance de Eugênio Sui. Que no século XIX foi uma febre, né? Com os Michel de Paris. Que eu morro de vontade de ler, mas nunca consegui achar, assim, na íntegra em português, né? Infelizmente, ele não apareceu aqui na coleção Sarágico, se tratar de um romance gigantesco, né? Assim, gigantesco do tipo uns miseráveis, talvez, né? Um romance bem longo. Muita vontade de ler. Já mandei e-mails para várias editoras pedindo, né? Que lancem Os Mistérios de Paris. Eu já li uma versão condensada, né? Que foi uma experiência muito ruim, né? Porque fizeram um trabalho muito mal feito, né? Não dava para entender muito bem a história. Porque, tipo, resumiram 1.500 páginas em 300, né? E foi uma coisa muito mal feita mesmo. Esse O Comendador de Malta é um romance marítimo, né? Que era uma tendência que o Eugênio Sui, né? Utilizava aí nos seus romances, que foram muitos. Ele escreveu vários romances marítimos. Esse aqui parece que foi um dos que mais se destacou. O Comendador de Malta. Eu tenho dele também um romance muito famoso aqui. Esse eu consegui na íntegra, numa edição bem antiga. O Judeu é Ronde. Mais Os Mistérios de Paris, né? Que a sua obra-prêmio ainda estou aí. Nessa luta. Kit Carson e a Fronteira Selvagem. Esse Kit Carson, ele foi uma espécie desses... Não sei nem dizer, desses homens do Faroeste. Que lutavam a favor dos índios. E aqui é uma espécie de biografia romanceada dessa figura real, né? O Kit Carson. Kit Carson, feita por esse autor americano, Ralph Mooney. Ele, inclusive, inspirou uma HQ muito famosa, né? Chamada Tex. Parece que esse Tex... Nessa HQ aparece o Kit Carson, que é amigo do Tex. Eu tinha um amigo que ele lia essa HQ, né? E aí, ele ficou surpreso quando ele viu que eu tinha aqui o Kit Carson. E encerramos esse ano de 1957 com Avatar, do Teofile Gauthier. Esse é o autor francês. Muito apreciado no século XIX. Isso aqui é uma coletânea que reúne, além de Avatar, outras duas novelas. Getatura e o Pé de Múmia. Isso. E passando agora, finalmente, para os livros de 1958. Nós temos aqui... Esse romance brasileiro. Amazônia Micheliosa, do Gachon Cruz. Que foi lido recentemente, no mês da leitura mágica, pela Clary. Ela gostou muito desse livro, né? Que ela classificou como romance de aventuras. Ele faz uma comunicação com a ilha do Dr. Mouro, do H.G. Wells. É por isso que eu quero ler o romance do Elvis antes desse aqui. Eu ia ler esse livro esse ano. Antes de saber, inclusive, que a Clary o selecionaria para o mês da leitura mágica. Mas aí, depois eu descobri isso. E aí, fiquei interessado em ler o romance do Dr. Mouro I. Temos esse romance português, do Camilo Castelo Bram. Carlota Ângela. Mais um romance de aventuras, do Júlio Verne. Cinco semanas em Balã. Se eu não me engano, esse aqui foi o primeiro romance do Júlio Verne. O Morro dos Ventos Vivantes, da inglesa Emily Bronte. A mais famosa, né? Das irmãs Bronte. Por causa desse romance. Que tem, assim, aqueles personagens detestáveis, né? Mas que fazem parte dessa história que encanta, né? Assim, uma grande porção de leituras. Saiu em dois volumes também. Temos aqui os detestáveis, né? Rioscliffe e Cash se beijando. Um livro de viagens, que de vez em quando sempre aparecia na coleção. do Cassiano Nunes, que era empregado da Saraiva nessa época, né? Sedução da Europa. Onde ele conta um pouco, né? Dos países que ele já visitou. Alemanha, França, Suíça. Foi ele quem organizou aquela antologia Noite de Natal, né? Que eu já mostrei aqui pra vocês, na coleção Saraiva. Ele e outro funcionário da Saraiva, o Mário de Sapri. Acho que é assim o nome dele. Esse outro romance português. Tristezas à beira-mar, do Manuel Pinheiro Chagas. Um romance italiano, Ettore Fiera Mosca, desse Massimo D'Azzellio. Minhas experiências com a literatura italiana, né? Têm sido muito positivas. Espero gostar desse livro aqui. Quando eu finalmente o for ler. Esse livro foi bastante famoso no século passado aqui no Brasil, né? Ele já foi publicado aqui com o título, se eu me engano, Ettore Fiera Mosca. Uma coisa assim. Aqui eles optaram pelo título original em italiano, né? Ettore Fiera Mosca. Esse livrinho que parece ser genial, do Oscar Wilde, Fantasma de Canterville. Aqui tem outras histórias do Oscar Wilde, que o Fantasma de Canterville é uma historinha puxinha. Não sei se traz um índice aqui. Não traz. Eles não costumavam colocar índice. Ah, tá aqui. Esse aqui trouxe, né? Traz o crime de Lorde, ato sério, a esfinge sem segredo, o jovem rei, o príncipe feliz, o amigo devotado, o gigante egoísta, várias histórias do Oscar Wilde. É o grande autor irlandês, do século XIX, né? Que publicou o retrato de Dorian Gray, sua obra polêmica e mais séria. Tem esse outro romance inglês, parece ser muito fofinho, Beleza Negra, da NSU, que eu já comprei numa outra edição, porque essa daqui também traz uma letrinha muito pequena. Já até mostrei pra vocês essa outra edição, um dos vídeos de mais livros. O curioso desse livro é que ele é a autobiografia de um cavalo. Ou seja, a história é contada pelo ponto de vista desse cavalo, que se chama Beleza Negra. Muito curioso, né? Mais um romance do Alencar. A nossa Cinderela Brasileira, né? A Pata da Gazela. E encerramos mais um ano com essa biografia do Mark Twain. Chamada A Vida de Mark Twain. Desse autor americano, Albert Bigelow Payne. A Vida de Mark Twain. Obrigada.